Loucura, 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 galera! Eu quero mandar um abraço especial a todo o pessoal do Lava Jato do papai. Fica localizado na Vajota, o Lava Jato. Enquanto o seu carro lava, tem um barzinho pra você tomar uma gelada, comer um pitisco agora. Olha, galera da Vajota, eu estou em Fortaleza, estou na Crocobit. E vocês não sabem quem eu encontrei. Olha, Leandro, tu sabe quem foi que eu encontrei? Ramin, olha, meu namorado, olha. Leandro, o Ramin tá aqui. Que criança é esse cara, velho? Ei, ele vai aí no Lava Jato, leva ele lá na sucata Vajota, pra ele trazer minha peça da buzina da Hilux. E o Ramin quer mandar um beijo a todos os cornos do Lava Jato do papai. Como é que é o grito do corno? Móóóóóóóóóóóóóóó! Awww!